Essa semana eu tava conversando com um seguidor lá do Instagram, chamado Matheus Oliveira, e ele fez um pedido inusitado pra mim, que foi uma sugestão de build para um mago lutador. E aí eu perguntei com mais detalhes, como assim? Isso aqui é um mais resistente, um mais porradeiro? E aí ele disse que queria um personagem parecido com o Don Quixote do Flamingo de One Piece. Foi aí então que surgiu a ideia de fazer um protótipo, mandei pra ele, ele curtiu demais, eu também curti, e fiz uma ficha não só de Dungeons & Dragons, mas também de Tormenta 20, e vim aqui compartilhar com vocês, e claro, tudo isso vai estar aqui na descrição, você vai poder baixar o protótipo dessa ficha, e vamos pro vídeo. A primeira coisa que o Matheus me falou é que os amigos dele sugeriram que ele fizesse um Cavaleiro Arcano, que seria uma classe mais combatente, mas que teria algumas magias, mas eu não achei essa sugestão muito boa, porque o Cavaleiro Arcano tem um número de escolas de magia muito limitado, só tem duas escolas de magia, e eu acho que isso não ia fazer jus a todas as habilidades do Doflamingo. Por isso, nós vamos estar fazendo aqui a ficha, e ao final, mostrando como as habilidades que foram mostradas no anime e mangá se comunicam com essa ficha. Então nós vamos escolher a raça humano, mas, se o seu mestre costuma jogar com um sistema de talentos, pode pegar o humano variante, e o talento que você vai pegar dentro do humano variante vai ser justamente o conjurador de guerra, pra fazer com que as suas magias tenham mais sustentabilidade no combate. Como classe, nós vamos pegar o bruxo, já que eles usam carisma nas suas magias, e carisma é a coisa que o Doflamingo tem de sobra. O principal atributo que nós vamos upar aqui na build vai ser carisma, e seguido de constituição, já que o Doflamingo não é tão conhecido pela sua força física, mas sim pelo seu grande vigor, e principalmente por ter apanhado ali no Luffy várias vezes quando ele estava no Gear 4. O bruxo tem que escolher um patrono do pacto, então nesse caso vai ser o Corruptor, que vai dar pra gente a magia Comando. Esse pacto também vai nos conceder a magia Mãos Flamejantes, mas não é ela que a gente está focando, mas sim bem depois, quando nós estivermos no segundo nível de magia, nós vamos adquirir o Raio Ardente. Como os dois truques iniciais, você vai pegar Rajada Mística, e depois Proteção Contra Lâminas. Como magia de primeiro círculo, você vai utilizar os Braços de Adar, e a segunda magia vai ser Enfeitiçar Pessoa. Quando o nosso personagem chegar no segundo nível, nós vamos ganhar duas Invocações Místicas, então nós vamos pegar a Invocação Armadura das Sombras, pra melhorar ainda mais a nossa defesa sem gastar slot de magia, e depois nós vamos pegar a Explosão Agonizante. No segundo nível, nós também vamos ter acesso a mais uma magia, e é aí que nós vamos acessar a magia Teia. Quando chegamos no terceiro nível de bruxo, ganhamos a Dádiva do Pacto. Nós vamos pegar o Pacto das Correntes, e com isso vamos poder criar uma arma do pacto na nossa mão vazia, na forma que nós quisermos, e também dando dano mágico. No terceiro nível, você também vai ganhar mais uma magia de primeiro círculo, então você vai pegar a magia Recuo Acelerado. E até o terceiro nível vai estar prontinha a nossa build. Agora vamos olhar pras habilidades do Doflamingo, e ver como elas conversam com a ficha que a gente acabou de fazer. A primeira habilidade do Doflamingo é o Itotsume, certo? Que é como se fosse um corte, um ataque básico com um fio normal. Então no terceiro nível, nós pegamos a Dádiva do Pacto, com o Pacto das Correntes, e ele nos permite criar uma arma do pacto na forma que a gente quiser. Então a gente vai criar qualquer arma da tabela que você quiser, você pode optar por um chicote, que é mais parecido com um fio, ou qualquer outra arma, contanto que ela tenha o formato de um fio bem afiado. E você escolhendo o formato da arma, vai fazer com que o Itotsume ataque como se fosse aquela arma. O outro poder é o Goshikito, que ele salta pra trás como se estivesse dando uma desengajada, enquanto corta o aliado com um fio bem afiado. Pra reproduzir bem essa habilidade, nós pegamos a magia de Recuo Acelerado, que mesmo não permitindo com que ele desengaje, vai fazer com que ele dê uma disparada, e utiliza essa magia como uma ação extra pra dar uma movimentação a mais pro personagem. Como terceira magia, nós temos o Fulbright, que ele utiliza as habilidades pra criar um fio afiado e atacar em uma área bem grande. Nós esquecemos de comentar que no terceiro nível, você pode ter acesso a uma magia de segundo círculo, e essa magia que você vai adquirir vai ser a magia Nuvem de Adagas. Então ela preenche o ar com Adagas giratórias num cubo de 1,5 metros quadrados, concentrando no ponto de você quiser. Então quem tiver naquela área vai ser cortado por Adagas, mas nós podemos utilizar de licença poética pra dizer que são fios cortantes. A próxima habilidade é Parasite. O Doflamingo controla o corpo das suas vítimas conforme a sua vontade. Para emular essa habilidade no D&D, nós temos que lembrar do nosso Patrono do Pacto, que nos deu a magia Comando. Então com esse Comando nós podemos controlar outras pessoas, contanto que as ordens não sejam dadas pra elas se ferirem. E uma das nossas magias de primeiro círculo também foi Enfeitiçar Pessoa. Então como o nosso atributo mais alto é Carisma, a CD pra eles resistirem ao Enfeitiçar vai ser mais difícil, e eles vão estar sobre comando de você, tanto na magia Comando como no Enfeitiçar Pessoa. A próxima habilidade do Doflamingo é o Overheat, onde ele concentra muitos fios no seu pulso e ataca como se fosse um grande chicote de fogo. Esse ataque é poderoso e nós vamos emular ele com o nosso Pacto do Corruptor, que nos deu a magia de Mãos Flamejantes, mas ela é bem diferente do Overheat, já que o Overheat é uma linha reta, como se fosse um raio, e o Mãos Flamejantes é um cone. Mas tudo bem, porque quando temos acesso a magias de segundo nível, adquirimos a magia Raio Ardente. Esse sim é o nosso Overheat, porque ela ataca três raios de fogo, causando dois D6 de dano pra cada raio. A próxima habilidade do Doflamingo é o Black Knight, que ele cria uma cópia exata de si mesmo, utilizando seus fios. Como essa é uma magia mais avançada do personagem, nós só vamos atingir ela em níveis superiores, porque nós vamos utilizar uma magia de ilusão de segundo circo. A magia em questão é Reflexos, que cria três duplicatas ilusórias de você, aparecendo no seu espaço, e essas duplicatas se movem com você, copiando as suas ações. E você pode trocar de posição com ela, tornando impossível as pessoas rastrearem quem é o verdadeiro. Então encaixa perfeitamente na proposta do Black Knight, que é ser uma cópia. A próxima habilidade é a gaiola, o Bird Cage, que ele utilizou em Thressrosa pra prender todos os personagens dentro daquela ira. É difícil encontrar uma magia tão específica que pareça com esse poder, mas nós vamos tentar. O foco dessa magia não é tanto matar e dar dano nos personagens, mas sim a intenção principal de prender. Então nós podemos usar pelo menos três magias. O Círculo da Morte, que adaptando numa licença poética, pode servir como Bird Cage. A Prisão de Energia, que é uma prisão literalmente que te prende e te enreda numa dimensão, mas ela não dá dano. E a magia Aprisionamento, que pode usar a sua modalidade de prisão cercada pra deixar os alvos presos naquele espaço. O Doflamingo, em muitas oportunidades, também usa o seu fio pra se defender contra ataques cortantes. Então é pra isso que serve a magia Proteção contra a Lâmina que nós pegamos, pra reduzir o dano dessas fontes cortantes nele. Não podemos esquecer que o Doflamingo também tem a habilidade de ficar suspenso em cima dos seus fios enquanto eles estão presos nas nuvens. E uma magia que pode emular perfeitamente isso é a magia Voo. Quando está com a sua fruta despertada, Doflamingo pode utilizar os seus poderes dos fios pra juntar uma grande quantidade de fios grossos e atacar com seu rack do armamento. Como não tem nenhuma magia específica em relação a esse poder, nós vamos nos valer da magia Tentáculos Negros de Evard. Só que tem um problema, essa magia só se aplica a feiticeiros e bruxos não podem utilizar ela. Então implora pro seu mestre pra ele liberar essa magia pra você, por favor. Claramente você vai substituir os Tentáculos Negros por fios. Pra ficha de Tormenta 20, nós vamos seguir o mesmo estilo. Então eu vou falar pra vocês tudo que vocês têm que anotar e no final explicar as habilidades. Nós vamos escolher a raça humano e mais um em três atributos. Nós vamos colocar carisma, constituição e destreza. A perícia nós vamos escolher intimidação. E o poder geral vai ser magia discreta, porque você vai poder utilizar magia sem falar e até mesmo amordaçado, você basta alguns gestos pra mover os seus fios. Você também, ao invés de pegar a magia discreta, pode escolher Fintar Aprimorado, porque vai fazer o oponente ficar desprevenido ao seu próximo ataque e você só vai gastar uma ação de movimento. A habilidade de Fintar em Tormenta é diretamente relacionada com enganação, então vai ser perfeito pro personagem. Como origem, você tem duas opções. Se você quer mais roleplay, você pode pegar Aristocrata e você vai pegar Nobreza como perícia e Sangue Azul como poder. Se você quiser uma origem mais pela mecânica, você pode pegar Herdeiro e vai pegar a Herança pra pegar um item de até 2.000 TS. Escolhendo o seu deus, você pode pegar o Heinin, com o poder Farsa do Fingidor, que usa a magia criar ilusão, ou você pode ser devoto de Wina e pegar o poder Centelha Mágica. Ao pegar esse poder, você escolhe a magia Arma Espiritual e essa arma vai simular os fios cortantes. Como classe, nós vamos pegar o Arcanista no caminho do Feiticeiro, pra não ficar preso ao foco arcano ou material de estudo. As perícias que nós vamos investir vão ser Enganação e Intuição. Nós vamos pegar três magias, uma de Defesa, uma de Ataque e uma Utilitária. A primeira de Defesa vai ser a Armadura Arcana, mas você também pode pegar Imagem Espelhada. A de Ataque vai ser Setem Falível de Talud, e a magia Utilitária vai ser Queda Suave, que usa a sua reação, mas você também pode substituir por Teia. Das Linhagens, você irá escolher a Linhagem Dracônica, que soma seus pontos de carisma na vida e ainda te dá resistência a danos 5 de um tipo. Os seus equipamentos, se você pegou a Origem Aristocrata, vão ser as roupas da corte. E essas roupas da corte, você vai exatamente escolher as roupas de Flamingo que ele usa. O Aristocrata também tem um equipamento chamado Joia da Família. Essa Joia da Família vai ser nada mais, nada menos do que os óculos escuros dele. Se você optou por pegar a Origem Herdeiro, você vai pegar como item de 2000 TS um Tomo Hermético Energético. A escola que você vai escolher vai ser de evocação pra esse tomo, e ele vai ser energético pra dar mais dano nas magias. Como arma, não importa muito o que você vai pegar porque você vai atacar com magias. Então você pode pegar uma daga, uma besta leve, um arco curto. Quando chegar no segundo nível, você vai pegar o poder arcano de batalha que vai adicionar o seu carisma no dano da seta de Talud, em uma das setas, no caso, ou na sua arma espiritual. No terceiro nível, você vai poder pegar mais uma magia. Essa é a desvantagem do feiticeiro porque ele só pega magias no nível ímpar. Então a magia que você vai pegar é uma presente na Dragão Brasil chamada Açoite Flamejante. E você vai optar por pegar um poder de magia de classe. Então você vai pegar a magia ilimitada. Ela vai somar o seu carisma no limite de PM que você pode gastar numa magia. Então a arma espiritual, a seta falível e o Açoite vão poder usar mana além do limite de nível. Agora, como olhar as habilidades do Doflamingo nessa ficha? O Itotsume, que é o corte normal, vai ser a sua arma espiritual. Então você vai ativar a magia e ela com uma reação vai dar um dano cortante, já que é a arma preferida tanto de Wina como de Heine. A habilidade Goshi Kito vai ser representada pelo Fintar Aprimorado que você pegou. Então quando você faz a finta, tem mais facilidade para enganar o inimigo e você vai atacar ele com dano cortante com mais proeminência na sua próxima rodada. Você vai utilizar então a arma espiritual que nós pegamos lá com a centelha mágica e você vai utilizar os aprimoramentos dela. Lembra que no terceiro nível nós pegamos o poder de magia, magia ilimitada? Então isso vai poder fazer você utilizar mais aprimoramentos nessa habilidade e simular como se fossem várias adagas cortantes. A próxima habilidade do Doflamingo é Parasite. Nessa habilidade você vai ter que atingir níveis mais altos logicamente e você vai utilizar a magia chamada Marionete. Ela é uma magia de círculo muito alto em tormento então você vai ter que ralar um pouquinho mas ela encaixa perfeitamente no que o Doflamingo faz. A próxima habilidade é Overheat e nós pegamos no terceiro nível a magia açoite flamejante. Claro, conversa com seu mestre para ver se ele libera essa magia mas ela vai encaixar perfeitamente num chicote flamejante que o Doflamingo utiliza. A próxima habilidade é o Black Knight onde ele projeta uma cópia dele mesmo e nesse caso se você optou por pegar a imagem espelhada mas caso você queira esperar um pouquinho mais para fazer essa magia mais fiel e com mais qualidade você pode pegar a magia duplicata ilusória de quarto círculo que faz perfeitamente o que o Black Knight faz. A próxima habilidade do Doflamingo é a gaiola e sempre é difícil encontrar uma habilidade bem parecida porque ela é bem específica. Então nós vamos utilizar uma magia muito semelhante à do D&D chamada Aprisionamento que nós vamos usar a descrição da prisão dimensional para adaptar essa gaiola e a função dela vai ser prender uma pessoa justamente numa região extraplanar. Aqui também no Tormenter nós temos a magia Voo então se você quiser acrescentar ao seu rol de habilidades Voar e ficar suspenso em um dos fios você pode pegar essa magia. E no fim nós temos os fios grossos do Despertar do Doflamingo que aqui já é uma magia liberada ela é própria dessa classe chamada de Tentáculos das Trevas então eles vão simular os fios da fruta despertada do Doflamingo como sendo fios negros que agarram o alvo e causam dano. E lembrar que esses tentáculos são imunes a dano e isso é muito bacana. E aí pessoal curtiu essa build? O que é que você ia fazer de diferente para melhorar o Doflamingo no RPG? Deixa aqui nos comentários e quem sabe eu faço até uma regravação desse vídeo mais acurada com os comentários de vocês. Agradecer ao Matheus Oliveira pela ideia do vídeo e também façam que nem ele mandem as suas sugestões. Vou ficando por aqui. Falou!